Música Existem poucas coisas na vida que são lembrados pela sua memória como um doce alento para a saudade Uma caminhada longa pela praia ao entardecer Uma risada gostosa com seus amigos Um beijo apaixonado com seu amado ou seu amado E um primeiro título da NBA O último eu não sei qual é a sensação, já que como torcedor do Clippers, não tem o título Mas o torcedor do Toronto Raptors está em estado de graça Depois de pouco mais de duas décadas de franquia Eles alcançaram glória máxima ao final da temporada passada Mas será que eles têm embala na agulha para uma dupleta para repetir o título nessa temporada? Como será a vida de Siakam, assumindo o papel de astro da franquia? Tudo isso você vai descobrir no vídeo agora O último da divisão Atlântico A partir do próximo passaremos a analisar a divisão Noroeste Fiquem atentos Antes de mais nada, temos alguns apelos a fazer Se ainda não é inscrito no canal, já aperta o botão vermelho, aproveita e aperta o sininho do lado dele Para receber notificações de vídeos novos Também já deixa o like, comentário e compartilha com seus amigos Para o YouTube entender que o nosso conteúdo está sendo relevante E distribuir mais vídeos para mais pessoas ainda Logo no início da temporada passada, o Toronto Raptors fez a aposta mais ousada da NBA Hoje pode não parecer, mas dar um all-in em Kawhi Leonard, recém saído de lesão Que não dava indícios que iria renovar contigo ao final da temporada, parecia uma sandice tremenda Para receber Kawhi, o Toronto enviou o The Rojan, que era atual ao NBA, All-Star e principal nome da recente história da franquia Foi um movimento bem ousado e bem criticado pela forma como lidaram com o The Rojan E também bem arriscado Bom, Masai Ujiri não tem coração, mas acha que os desalmados são recompensados na NBA Além de dispensar o The Rojan, eles dispensaram o recém-eleito treinador do ano, Donny Casey Para efetivarem o, naquele momento, assistente técnico da equipe, Nick Nurse Poucas coisas deram mais certo na temporada passada do que os movimentos de Masai Ujiri Primeiro, na temporada regular, o time manteve a solidez, mesmo acerca de tantas mudanças E conseguiu basicamente o mesmo número de vitórias que na temporada anterior, 58 contra 59 Fez a estratégia que virou moda na NBA, Load Management, ou gerência de carga Isso fica explícito na temporada regular que Kawhi Leonard disputou apenas 60 partidas Assim, ele não ficou sobrecarregado e poderia chegar inteiro aos playoffs Como realmente chegou Nesse momento, na pós-temporada, o Claw conseguiu mais de 30 pontos por partida Mais de 9 rebotes por jogo, com o True Shooting, métrica de eficiência que une todos os tipos de arremesso Seja de 2, 3 pontos ou lance livre De mais de 60%, isso é muito alto para um ala Ou seja, ele chegou tinindo nos playoffs Isso foi o grande possibilitador do time do Toronto Raptors conseguir chegar ao grande objetivo Que foi o título Ou seja, apesar de sair da equipe ao final da temporada, a troca valeu muito a pena Seria muito difícil imaginar que Demar DeRozan fosse levar a equipe a esse troféu Algo inimaginável até Com Kawhi, eles conseguiram Além dele, vale destacar outros pontos Nick Nurse se tornou um grande técnico visualizando coisas incríveis como Ibaka de pivô, por exemplo Mas a melhor adição foi de Siakam no time titular Que jogador incrível Móvel ofensivamente e defensivamente, com bastante recurso para atacar e com um porte físico invejável Virou algo que não se imaginava que fosse conseguir virar Acertos também como a contratação de marca casal são importantes Já que o jogador caiu com uma luva e foi essencial nos playoffs Por fim, vimos também uma evolução incrível de Van Vliet Assumindo um protagonismo principalmente nas finais O elenco do Toronto Raptors no momento é esse Todo-Poderoso, Kyle Lowry com o PG Continuou o PG titular da equipe Fred Van Vliet, um dos jogadores mais legais da NBA E Cameron Payne Como shooting guards, a gente tem o Norman Powell, Matt Thomas e Malcolm Miller Como small forward, ala, a gente tem o Rondon Rowley, Jefferson Que veio do Brooklyn Nets E o Stanley Johnson, que veio do New Orleans Pelicans Temos também o Patrick McCall, jogador que tem três títulos seguidos da NBA E Oji Anunobi Como power forward, ala, pivô, a gente tem Pascal Siakam, o dono desse time Chris Boucher, que fez uma grande de league no ano passado E Serge Baca Como center, como pivô, a gente tem Mark Gasol e DeJuan Hernandez O time titular provavelmente vai ser formado por Kyle Lowry Oji Anunobi Rondon Rowley, Jefferson, Pascal Siakam e Mark Gasol O MVP desse time, obviamente, é Pascal Siakam Que teve uma temporada incrível com o Motion Proved Player na temporada passada E já mostrou em alguns momentos, sem Kawhi Leonard no time titular Que conseguiria lidar com essa franquia muito bem Eu espero a maior evolução de Oji Anunobi Que tem a expectativa de ser um grande two-way player Um grande defensor E também um grande atacante Ele vai assumir um papel de protagonismo nesse time Assumindo a posição titular O que a gente pode esperar do Toronto pra essa temporada? Toronto tem um desafio, mas ao mesmo tempo Entra mais tranquilo na temporada Se a equipe chegar e não conseguir grandes êxitos Não será nenhum absurdo Precisa garantir uma vaga nos playoffs Eu acho que é a única coisa que a gente tá esperando deles, com certeza Mas eu acho que nem mando de quadra precisa ter Afinal, eles conquistaram o título Finalmente conquistaram o título E perderam o principal jogador da equipe, que foi o Kawhi Leonard Eu aposto em uma temporada de ressaca pra equipe Entretanto, tenho um grande objetivo pra equipe Firmar Pascal Siakam como estrela na NBA Ele é um jogador incrível Com uma evolução maravilhosa até o momento Existe de tanto um porém Uma coisa que pode até beneficiar mais dessa evolução A gente não sabe qual é o teto do Siakam Ele é um jogador que começou a jogar basquete tarde Ou seja, sua evolução também é tardina Ele tem todas as ferramentas físicas pra ser um grande atacante E eu acho que a gente pode ver um monstrinho se formando em quadras agora Eu também aposto bastante em Odeano Nobe Ele vai poder se firmar como um grande jogador 2A, como eu já falei E vai conseguir seu espaço titular Vale lembrar que ele passou um bom tempo na D-League E o Raptors é, basicamente, o time que mais sabe usar sua franquia de desenvolvimento Siakam e Van Vliet são grandes exemplos disso Eles utilizam a equipe como a verdadeira equipe de base Da maneira que os times brasileiros, times de futebol fazem Formando e desenvolvendo grandes jogadores que não eram tanto assim Eu também tô de olho no desempenho do Rondley Rowles Jefferson e do Stanley Johnson Confio bastante no Rondley No segundo eu tô bem com o pé atrás Mas se um dos dois se firmar já vai valer a pena Já que os contratos deles são muito baixos Por fim, eu aposto que o Toronto Mesmo que a gente não exija isso dele Uma briga por mando de quadra nos playoffs E que o Siakam Vem pra uma temporada de afirmação como All-Star ao NBA Eu acho que ele passa, inclusive, os 25 pontos por jogo nessa temporada Não duvido a deliberar os 30 Acho muito difícil da equipe brigar pelo título Nem pelo título de conferência, novamente Mas eu acho que eles vão fazer uma campanha muito digna E você, o que você espera do Toronto Raptors pra essa temporada? Manda um e-mail pra buzzerbeaterbr.gmail.com É isso aí, galera Falou, é nóis Continua com a gente acompanhando a nossa pré-véria dos times dessa temporada da NBA Valeu!